Estamos concluindo o nosso Roadshow nos Estados Unidos, uma semana densa de trabalho, onde nós nos reunimos com 68 investidores, representantes de bancos institucionais, bancos de financiamento, fundos de pensão, fundos de investimento, apresentando o programa de investimentos do Brasil. O retorno foi o melhor possível, percebemos um grande interesse em entrar no Brasil e recebemos vários feedbacks. Feedback para o programa de concessões do governo Bolsonaro. É um programa sério, está consistente, está bem estruturado e respondendo a demandas antigas dos investidores. Recebemos também feedbacks de deveres de casa que temos que fazer e vamos incorporar isso nas nossas estruturações. Temos um desafio grande pela frente, que é ligar o capital, ligar o investidor financeiro com os operadores de infraestrutura. Na semana que vem estaremos de volta ao Brasil e na segunda-feira visitaremos o terminal de Rondonópolis, da Ferro Norte, na terça estaremos em Sumaré, também conhecendo a Malha Paulista, o terminal de contêineres, na quarta inaugurando a pista do aeroporto Santos Dumont, após a reforma que foi feita, quinta e sexta em São Paulo, sexta-feira realizando o leilão da BR-364-365 e no sábado inaugurando o aeroporto de Florianópolis em Santa Catarina. No domingo, partimos para a Europa para mais um roadshow. Estaremos na Espanha conversando com operadores de infraestrutura, já no intuito de fazer esse casamento com o capital, com o investidor financeiro, com o operador de infraestrutura. É o governo Bolsonaro trabalhando para estruturar o melhor programa e o maior programa de transferência de ativos de infraestrutura da nossa história. Tenho certeza que será um programa extremamente bem-sucedido, com projetos que respeitam o meio ambiente e que vão transformar a logística do Brasil. Legenda Adriana Zanotto